Hoje eu olhei pra você e vi a festa O gozo de galas, o som, a festa Reparem cortes de cena, ponta, ponta mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta dormir, um passo que eu vencer Não vou dormir, já me tornei Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei por isso, então fica à vontade Viva em tela, viva, tela de cara e coragem Só desiste o furo e porres, mas essa viagem Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei por isso, então fica à vontade Viva em tela, viva, tela de cara e coragem Só desiste o furo e porres, mas essa viagem Meu sonho feliz era chegar e ir a cair no mar Pela forma como se segue o tempo, a nuvem pode ser que vai chameira e não vai me molhar Toda pressa é inimiga, dou cuidado e hoje eu quero a noite Quero, posso esmerar, hoje tô bem, quero ser o seu bem Só tá me amando, vou bem, vou bem Hoje eu penso aqui, não transpareço, mas eu já levei o preço Hoje eu penso só pra me guardar Terei a zoar, dança, deixe o beijo pra você e me dá um beijo Te sobrou lá Eu já deitei no seu sorriso, só você não sabe Te chamei por isso, então fica à vontade Viva em tela, viva, tela de cara e coragem Solta esse seu furo e porres, mas essa viagem Meu sonho feliz era chegar e ir a cair no mar Só você não sabe É te chamei por isso, então fica à vontade Viva em tela, viva, tela de cara e coragem Solta esse seu furo e porres, mas essa viagem Meu sonho feliz era chegar e já cair no mar